Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estou na chave, galerinha. Vou mostrar para vocês aqui, nós plantando feijão mulatim dentro da casa. Aí você diz, como assim aí? Como é que você vai plantar feijão mulatim dentro da casa? Olha pessoal, aqui a casa está faltando cobrir ainda. Bastante espaço, aqui dentro está nascendo bastante mato pessoal. Então vou aproveitar o feijão que eu tenho aqui pessoal, que fez um bom de plantar, que eu plantei até ali embaixo. Vou estar plantando aqui na casa todinha e vou estar mostrando para vocês. Aqui eu cavei tudo na chibanca, é tudo na mão pessoal, tudo manual, está acabado até aqui. Aqui está bem adubado. Essa era da garagem pessoal, não vou não, foi não, porque eu rapeei muito, tirei para lá. Aqui adubação é pouco, então não vou fazer só aqui nessa garagem pessoal. Aqui não, porque eu boto o carro também, não, porque eu vou botar mais aqui dentro. Olha como está, é tudo cavadinho. Aí ó, a casa aqui ó, aí você vira aí, já está tudo cavado em uma parte aqui pessoal, não está plantando feijão mulatim, ó. Está vendo ó, aqui é a sala, a cozinha ele falta limpar, a Silvio está aqui, falta limpar ainda também pessoal. Mas aqui ó, o corredor está limpo. Vou começar, estou cavando aqui na chibanquinha pessoal, olha assim ó. Olha assim ó, olha lá. Hoje é de 20, 30 centímetros uma para a outra. E por aí vai pessoal, está vendo? Eu estou aqui cavando. Tirei bastante mais pessoal daqui dentro, ó. Você pode ver, até que ele está preto, mulhado, então eu vou encher tudo pessoal. Aqui também já, já cojei também, está tudo cavado, agora está só plantando. Nos banheiros também, aqui faltando só aqui esse quarto aqui ó, para eu estar limpando. Vou deixar a data aqui para estar limpando já. Né, vamos estar limpando aqui. E vamos estar ó. Aqui é o corredor pessoal, que dá acesso aos quartos. Né, os quatro banheiros ó. Um vento ali na frente, para quem não viu ainda. Mas é que está faltando alguns detalhes pessoal, está fazendo, faltando bater a lágrima no banheiro. E cobrir. Aqui ó, aqui é a cozinha. Aí eu vou estar limpando, passando aí já daqui para estar plantando. O quarto aqui sempre tem o quarto da visita pessoal. Aqui também ó. Vou estar limpando, eu arranquei muito mato pessoal. Estão aí dos mato, vendo? Dos bredos. Olha aqui a visão. Vendo aí ó, como está verde aí para baixo. Então pessoal, arranquei abaixo, tanto mato aqui já. E está bem adubado até. Então para não estar aproveitando pessoal, não tem muito espaço aqui de eu estar plantando. Não, porque eu já plantei tudo, então está plantando aqui dentro da casa. Vocês vão acompanhar aí, vamos ver se vai dar aí ó. A terra que está preta aqui, vamos ver se dá um bom feijão mulatinho, beleza? Apanha aí, no instante eu volto. Mostro aqui tudo pronto aqui pessoal, e nós terminamos de plantar, beleza? Apanha aí. Eu vou mostrar aqui ó, o feijão nós estamos plantando esse daqui. Ó. Feijão mulatinho. Está vendo? Esse é o feijão que nós estamos plantando aqui. É o mesmo que eu plantei aqui pessoal. Tem só um restinho lá, ó. Eu trouxe para nós estarmos plantando aqui. Esse outro aqui está todo sustento, está todo na base. Está com armadura. Nós já está fazendo a espanelada. Você vira aí ó, no vídeo anterior aí, o mito virando, ó. Moda o vento. Está tudo aí, mas está bem molhado, beleza? Apanha aí, no instante eu volto, mostrando aqui tudo pronto, beleza? Olha aqui pessoal, tudo finalizado. Até tem uns coca de curi pessoal, ó. Dos lados do sítio do meu pai, da minha sogra. Vamos ver esse coca aqui de curi. Ó. Olha aqui pessoal, o feijão de poda aqui. Esse feijão de poda nasceu aqui nós só. De buiando. De buiando ele caiu uns caroçóis. Nasceu todo. Olha como está bonito. O nosso pranteio está aqui pessoal. Tudo. Ó. Aqui, aqui. Aquele ano vai ser a churrasqueira. Aqui é a cozinha. Ó pessoal, tem um projeto daqui, dessa casa aqui todinha. Eu vou deixar aí o link da playlist. Todos os vídeos daqui da casa, beleza? Se vocês quiserem acompanhar aí. Vocês que não viram ainda e chegaram aí agora. Tem aqui ó. Todo vídeo fazendo aqui. Todas as divisões. Quantos cômodos, quantos quartos. Aqui é quatro quartos, três banheiros. Está tudo aí pessoal. Todo o projeto, beleza? Vou deixar aí o link. Todo o projeto aqui da casa. Aqui eu enchi também, ó. Tudo cheio. Agora vamos esperar nascer pessoal. Vamos dizer aí nos comentários aí. Eu não quis plantar nem milho. Milho, nem melancia. Vocês querem plantar aqui dentro porque o feijão é bem rápido para sair. E por Deus quiser. Nós vamos estar cobrindo essa casa aqui pessoal. Não cobri ainda porque falta de condição financeira. Aqui o projeto aqui para cobrir essa casa aí de 10 a 12 mil reais, né? Um projeto barato. Então nós temos que só organizar isso aí. Ver se Deus dá um bom dinheiro aí para nós estar cobrindo, né? Trabalho que faz em Jesus. Ver se nós conseguimos juntar esse dinheiro aí. Ó. Aqui está cheio. Aqui é o corredor. Aqui é o quarto. Também limpei todinho. Quarto com a suíta. Até a suíta eu enchi pessoal. Ó. Banheiro aqui dentro. É para o quarto. Tudo cheio. Vamos aí, ó. Tudo bonito demais, ó. Esses outros dois quartos aqui. O outro quarto aí está cheio. Esse outro quarto é enchi também. O banheiro da casa toda também é cheio. Ó. Agora o banheiro ali de fora é uma área de serviço. Casa bem grande pessoal. Aqui está os projetos aí. Se vocês quiser acompanhar, vocês vão ver aí. Essa casa vai ficar muito bonita. Não dê que eu terminar. Eu acredito que vai demorar um pouco. Mas frente a gente vai terminar. Ó. Aqui. Pra ter esse corredor aqui também, ó. Aqui lá embaixo. Vendo aí, ó. Todo cheio. Vamos esperar aí, galera. Que Deus manda chuva aí, né? Pro chuva de agora enquanto. Nós estamos no mês de maio. Hoje é... Olha aí, ó. Dia 22 de maio, né? Vamos ver aí se Deus dá controlado a chuva aí. Aqui geralmente chove até agosto. Vai estar dando uma bela chuva, pessoal. Aqui, ó. Essa carreira de abacaxi está um pouco fraca aqui no pé do muro. Vou cavar, né? Aqui agora vou cavar uma valeta, pessoal. Daqui, ó. De fora a fora até lá. Eu vou encher todo de estrumos. De lá pra cá. Pra raiz pegar. Tanto pegar pro feijão pra cá. Como pegar a raiz do... Do... Dos pés de frutos, né? Do abacaxi. Do pés de pinha. Dos mamão. De tudo. Beleza? Ó. Essa aqui é a parte aqui debaixo do feijão. Feijão aqui. Lindeza, pessoal. Também tem esse pé de carabola. Carabola demais, né? Olha. Ou seja, olha como está de carabola ali no chão. Olha. Está duro a carabola. Olha em cima aqui, pessoal. Como tem carabola. Está vendo? É carabola demais, ó. Todo canto carabola. Um pezinho bem pequeno, mas botou bastante. Vou tentar juntar na queda de ar. Vou estar levando para os animais. E não está tirando mais ele para o nosso começo. Ó. Esse pé de coisa aqui bonito. Feijão aqui, pessoal. Prontinho aqui como é que está. Vamos dar uma passadinha por aqui. Ó. Você já viu no vídeo anterior, pessoal? Eu estou mostrando aí, ó. Virando tudo aí, ó. Está vendo? Escolhi até esse pé de cor aqui no modo evento. Ó. Desse pé de manga. Para ele não estar virando para cá também. Bastante. Vendo aqui na chaca. Foi um vídeo que você vira aí que foi um inscrito que eu procurou. Ó. Vendo, ó. E aqui é tudo virado. Aqui, ó. Os feijões aqui por mim, pessoal. Como é que está? Bonito demais, ó. Olha aí, ó. Já está começando a grossar, pessoal. Logo agora tem ferrão maduro aqui, ó. Está bem perto de ter ferrão maduro. Beleza? Pois daí. Fiz finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários aí. Pegando bonito. Tudo virando. A terra mora, pessoal. Aí eles... E o vento bate em cima. A terra não é virando. Está vendo? Então, você deixa aí nos comentários aí. O que acharam aqui, ó. Já tem esse pinguinho de mim aqui, ó. Desenvolvendo. Você deixa aí nos comentários se vai dar certo ou não. E vamos acompanhar aí, pessoal. Então, eu vou mostrar para você como nascer. Quando tiver aí grande de chacho. Quando eu fiz esse projeto aqui, ó. Esse daqui. Ó. Vou botar debaixo. Esse projeto aqui eu mostrei para vocês. Eu plantando. Ó. Está bem lá, beleza? Você vira aí o plantando. Eu limpando o terreno primeiro. O plantando. Eu chachando. Fiz todo o projeto aí. Mostrei para você. Beleza? Pois é. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo mais uma vez daquele joinha. Se inscreva no canal. Deixe seus comentários aí, galera. E aqui a fartura está começando. Logo, logo. Nós vamos estar aí quebrando milho. Fazendo pulmonha. Cuidando feijão maduro. Só uma vez, beleza? Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo e pronto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho